Música Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e Bradesco apresentam 12ª Bienal Internacional do Livro do Ceará Música Olá, boa noite, eu sou Rafaela Batista e você começa a acompanhar agora direto do estande da TVC no Centro de Eventos, o 3º dia da cobertura da Bienal Internacional do Livro do Ceará o evento que é a maior celebração do livro, da leitura e da literatura do nosso estado se você ainda não passou por aqui, fique tranquilo que a gente traz tudo para você sobre o que está rolando Música Música O nosso estande aqui na Bienal do Livro está super movimentado quem passou por aqui na sexta-feira e conversou comigo foi a coordenadora do Salão do Professor, Sara Diva o evento que chega à 3ª edição acontece dentro da programação da Bienal, vamos conferir? A Bienal do Livro é tão grande que tem espaço para outros eventos acontecerem dentro da sua programação Um deles é o Salão do Professor, que chega à 3ª edição A coordenadora do evento, Sara Diva, vai conversar com a gente agora Seja bem-vinda, Sara Obrigada Sara, como é que é essa questão do Salão do Professor acontecer dentro da Bienal? Uma programação extensa, tem lançamento de livro, tem debate, tem cursos e acontecendo dentro de um outro grande evento Qual a importância disso para o Salão? O que o Salão ganha em estar dentro da Bienal? A Bienal é uma grande casa de leitura, a gente vem aqui para ver livro, para comprar livro, para ver as pessoas mas a gente vem também para se formar, porque o livro também é uma forma de você aprender e o Salão do Professor seria esse espaço que foi criado dentro da Bienal em que questões mais específicas da docência, da educação, que dizem respeito a todos nós porque somos, de certa forma, ou fomos alunos, ou fomos alunos de professores todos estão inseridos na educação, então é esse espaço em que eu vou discutir questões relativas não só à docência, mas à educação em geral E quais os temas que vocês vão falar? Porque esses temas da educação também não se restringem à questão do livro, da leitura, né? Embora a gente possa pensar no primeiro momento vai abordar aí uma série de assuntos bem diversos É, exatamente. Quando a gente pensou o Salão do Professor, a gente pensou dividi-lo em módulos, digamos assim Então nós vamos ter cursos, vamos ter seminários, vamos ter palestra, vamos ter lançamento de livro vamos ter um pouco de música também, vai ter um momento mais festivo, mais de celebração Mas nós vamos discutir do ensino médio, tá? A literatura indígena, a questões relativas à acessibilidade, questões de distúrbios de atenção São momentos bem diversos, mas que contemplam questões, assim, bem atuais bem provocantes hoje no cenário da educação do país E não só professores, né? Não só pessoas que trabalham em escolas podem participar, né? Não, desculpa, o Salão é aberto a todos, não é isso? Nós fizemos uma pré-inscrição porque alguns eventos lá dentro, eles dão o certificado Então, quem quiser o certificado, nós temos o Salão do Professor, uma página Lá dentro tem um link e você pode se inscrever, nós ainda temos inscrição aí pra quem quiser participar Tudo gratuito, né? Vale lembrar Tudo gratuito e eu queria destacar algumas coisas A gente tem um evento chamado Conto de Escola, em que os escritores que estão participando da Bienal vão pro Salão do Professor, mas não vão falar deles enquanto escritores, nem de seus vídeos Quer dizer que podem falar também, mas eles vão falar de suas experiências escolares Vão falar de como eles foram quanto alunos, como eram os professores deles Vão contar várias histórias que eu acho que vai ser muito interessante lá dentro da Bienal É um momento também de nostalgia aí, né? De ensino com os colegas De troca, né? Eu acho que vai ser bastante troca Ótimo, então, muito obrigada pela entrevista e muito sucesso aí pro Salão do Professor, que seja muito proveitoso Tá certo, obrigada Quando a gente cria o hábito da leitura, não consegue mais largar Pra virar vício é um pulo Mas pensa um pouquinho e tente responder Por que você lê? Eu leio para entender melhor o mundo Entender as pessoas com quem eu convivo Entender a mim mesma E poder viajar sem sair do lugar Alguns dos livros que têm sido lançados aqui na Bienal Têm um protagonista em comum O grande cantor pernambucano Luiz Gonzaga Quem esteve aqui para animar o lançamento de um dos títulos Os Cordéis Gonzagianos Foi o ator e músico Nivaldo Expedito O chambinho do acordeão A Vanessa Cavalcante acompanhou Acabei de encontrar aqui o músico e o ator Nivaldo Expedito Nivaldo, qual o motivo da sua vinda aqui pra Bienal do Livro do Ceará? Obrigado pela colher de chá, né? O meu maior motivo é justamente vir tocar sanfona Puxar o fole no lançamento desse livro aqui Cordéis Gonzagianos Do organizador Wilson Seraine Ilustrações do Jô Oliveira Que retrata Cordéis Assim, de músicas do Luiz Gonzaga E de todo esse universo Gonzagiano do sertão Aqui na Bienal os Cordéis e toda essa cultura regionalista está bem forte, né? Você já deu pra passear e olhar tudo que tem? Olha, eu fiquei muito feliz na hora que eu cheguei aqui Porque eu cheguei semana passada pra morar aqui no Ceará, né? E aquela correria toda de mudança Na hora que eu pisei os pés aqui na Bienal Eu já entrei direto na rua do Cordel Então já me senti no quintal de casa, né? Porque alguns cordelistas com chapéu de couro, né? As ilustrações, né? As estilogravuras Então gostei muito Não andei ainda por aqui Depois da entrevista que eu vou dar uma rodeada Obrigada, Edivaldo É a TVC na Bienal do Livro Vamos fazer agora a nossa primeira pausa Mas você já sabe, ela é bem rapidinha A gente volta já já com muito mais do que está acontecendo Nesta Bienal Internacional do Livro do Ceará Não desgruda da TV, hein? Seja na cultura letrada, seja na cultura oral As histórias são o sentido de cada narrativa E quem disse que só o escritor pode criar uma? Todo mundo tem o que dizer, o que contar E aqui na Bienal tem um espaço destinado só para esse Walter Hugo Mãe, Márcia Tiburi, Leonardo Sakamoto e você Isso mesmo, você também pode participar da Bienal Internacional do Livro do Ceará Porque você pode se inscrever e vir aqui no espaço Conferência de Ideias para fazer uma apresentação Ler um texto, cantar uma música A performance que você quiser Você tem 20 minutos e pode se apresentar para o público que estiver aqui nesse espaço Quem vai explicar para a gente direito em como é que se inscreve para poder virar um artista aqui na Bienal É o Regis Regis, como que funciona essa inscrição? Qualquer pessoa pode participar? É, todas as pessoas, todos os jovens adultos, professores, alunos São bem-vindos nesse espaço Conferência de Ideias A ideia é justamente que qualquer pessoa do público, da sociedade civil possa vir apresentar seu projeto, sua história, seu livro Se ele tem uma publicação independente, se ele tem uma música independente Ele pode utilizar esse espaço na Bienal Ele se cadastra na internet Escolhendo qual é o dia e o horário que ele quer E preenche um formulário rápido, com poucos dados E aí nós já temos aqui uma equipe esperando para poder fazer o uso desse site, desse local Fazer o uso da Bienal como sendo sua, como agregando para si e ocupando esse espaço maravilhoso e público que é a Bienal do Livro do Ceará Para divulgar o seu trabalho e quem sabe ganhar uns aplausos, né? É isso aí Conferência de Ideias aqui na Bienal do Livro TVC na Bienal Tem livro que mal termina e a gente já esqueceu a história Mas tem aqueles que os anos podem passar e a gente não deixa de lembrar Afinal, qual livro marcou a sua vida? Meu nome é Bia, eu tenho 8 anos E meu livro preferido é o do Menino Maluquinho E ele é do Ziraldo Meu nome é Marina, eu tenho 8 anos Meu livro preferido é Alice no País da Mentira e ele é do Pedro Bandeira Uma das autoras mais respeitadas da literatura nacional é a escritora cearense Ana Miranda Autora de grandes romances históricos como Boca do Inferno e Dias e Dias Que versam sobre os poetas Gregório de Matos e Gonçalves Dias Ela também já publicou livros infantis, de pontos, crônicas, biografias E recebeu diversos prêmios literários Ela está aqui na Bienal e também no nosso estúdio Obrigada pela presença, Ana, seja bem-vinda Obrigada, obrigada pelo convite Ana, você está participando de várias mesas, de debates E todas elas partem, ou a maioria delas partem Parte de uma discussão da escrita de mulheres De mulheres que escrevem Você acredita numa suposta literatura feminina? Existe uma literatura considerada feminina, com temas femininos Mas ela não é necessariamente escrita por mulheres Inclusive existe um gênero, um subgênero chamado literatura de mulherzinha Que é um gênero internacional e que chegou aqui no Brasil E que são milhares de livros que são produzidos por encomenda E por autores, homens, mulheres, enfim, quem quer que seja E mais assuntos que eles acham que interessam mais às mulheres Porque as mulheres são, dizem que as mulheres são muito mais leitoras do que os homens Eu não sei se isso é verdade, mas em números dizem que sim As escritoras não gostam, eu também não gosto Quer dizer, não é que eu não gosto, é que não encaixa, assim, dizer literatura feminina Não faz sentido para quem é escritor, para quem é um bom leitor também não Porque quando você escreve, você se põe em tantos lugares ao mesmo tempo Você se põe no lugar de tantas pessoas tão diferentes Então você é mulher às vezes, você é homem às vezes, você é uma criança às vezes Você é um velho às vezes, você é uma pessoa de um país ou de outro país Você é uma pessoa de idades diferentes, de experiências diferentes Então é a experiência da alteridade, você está experimentando o outro O romancista, o ficcionista trabalha assim Então é estranho ouvir falar literatura feminina Mas tem algumas dicções que são mais femininas Tem alguns escritores que são conhecidos O próprio Chico Buarque tem uma sensibilidade de se pôr no lugar da mulher Como se fosse propriamente uma mulher O Milton Atum escreve um livro também na primeira pessoa feminina E você sente aquela feminilidade Quer dizer, a mulher existe dentro de todas as pessoas Inclusive dentro dos homens existe a mulher E além dessa questão, dessa discussão sobre a literatura feminina Tem também um movimento aí de incentivo à leitura de autoras Não sei se você já tomou conhecimento de uma campanha Inclusive nas redes sociais Leia mulheres e grupos de encontros de leitores Que tem promovido livros de mulheres O que você pensa disso, Ana? Eu acho que o critério de leitura é o critério assim Para mim é da qualidade do livro Eu acho mais importante você fazer uma lista de indicações De livros bons Seja lá quem for que escreveu Quer dizer, o livro é que é a coisa O livro é que é a coisa sagrada E não o processo de produção Quem fez isso Mesmo porque o livro fica e o autor se vai Eu acho que de toda forma É simpático você fazer movimentos Para dar mais visibilidade às mulheres Porque elas têm realmente mais dificuldades Do que os homens Muito mais tradição literária De escrita masculina Mas como houve sempre essa tradição Eu acho que não faz mal não Sabe? Tá bom isso Mas eu procuro ler os livros bons Os livros com quem eu posso conversar Que eu tenho afinidade com eles Independente de ser um homem ou uma mulher Ana, fala um pouquinho aí dos seus projetos O que você está trabalhando agora O que você está escrevendo Ou pensando Com quem você está conversando aí nessas leituras Bom, eu estou num momento assim Muito importante da minha vida Que é quando eu estou escrevendo um romance Mas o mundo inteiro não quer que eu escreva um romance Porque sempre solicitações E lata fiscal E vai ao banco E vai resolver isso E tem que ir ali Vai no médico Isso e aquilo Então tem que lutar contra tudo isso Mas eu acordo assim Às 5 da manhã Aí 5, 5 e meia da manhã Tomo uma água E sento E com a cabeça muito ainda onírica A cabeça ainda no mundo dos sonhos Aí eu consigo ter um aprofundamento Assim no livro Aí depois quando eu paro Lá pelas 9 da manhã Aí começa a realidade Vem a realidade toda me massacrar Mas tá Estamos aqui direto Direto do estúdio da TVC Então estou todo mundo passando E falando com a Ana Ana, muitíssimo obrigada pela entrevista Obrigada a você Parabéns pelo seu trabalho sempre maravilhoso E mundo, deixa a Ana escrever Por favor Abaixa as notas fiscais Abaixa as notas fiscais As crianças também tem espaço Na programação da Bienal, sabia? E é um espaço lúdico, colorido Cheio de histórias Algo assim como um circo Vanessa Cavalcante mostra pra gente E agora eu estou na sala Literatura e Circo Possivelmente um dos espaços Mais coloridos e divertidos Pra criançada aqui na Bienal Do meu lado está a Andréa Vasconcelos Que é a coordenadora Dos eventos aqui na sala Andréa, conta pra gente Sobre como é esse espaço Bem, esse espaço realmente É o mais colorido Na realidade nós armamos Uma grande tenda aqui No coração da Bienal Essa programação está Na sua terceira edição Ela nasce a partir do projeto Formação de leitores Em tendas de circo Que é uma ação organizada Pela associação de proprietários Artistas e escolas de circo do Ceará Então a partir Em 2011 o projeto começou A Bienal resolveu Nos convidar Nos desafiar A fazer uma programação Que envolvesse Tanto o circo Quanto a literatura E nós trouxemos pra cá Em 2012 Então deu certo O público gostou demais E ela vem se diversificando A cada ano Esse ano nós temos Aqui conosco Lançamento de livros Bate-papos com autores Nós temos também Projeto Pé de Livro Que é um projeto De literatura interativa Onde os pais Fazem leituras Para os seus filhos E ficam aqui na praça Esse ano temática Trazendo de fundo O cenário do Minecraft Que é um jogo Super jogado pela garotada Eles adoram Nós temos também Conosco O projeto Circo de Brinquedo Que é um circo de fantoche Que a partir de segunda-feira Vai estar aqui Na programação da tarde Nós tivemos também Já a presença Do mestre Pimenta Que é um mestre Da cultura popular As apresentações De circo tradicional Estão pela manhã E também estamos trazendo De forma inédita Os contos circenses Que são contos de fada Contados a partir Do olhar dos artistas Do circo Então a programação Está uma delícia No final da tarde Às quatro horas Nós temos espetáculos De circo teatro E até o dia 23 É só alegria Aqui no espaço Obrigada Andréa Vanessa Cavalcante É a TVC Na Bienal Para quem gosta De uma boa leitura Todo lugar é lugar E toda hora é hora Até em pé No ônibus Ou no metrô Dá para matar A vontade de ler Mas como você lê? Normalmente eu tenho Um ou dois livros Na mochila Então o momento que tem Que não está falando Alguma atividade Eu estou lendo alguma coisa No trabalho Eu leio muito Por internet Notícias e tal É onde eu tento Me atualizar As cores do dia E tenho normalmente Livros Um de ficção E outro da área Sempre na mochila Para poder Estar sempre lendo Alguma coisa Sempre Mantendo esse hábito Funcionando Vamos na nossa Segunda paradinha de hoje Mas eu vou logo Adiantando o que vem Por aí Para você nem pensar Em perder No próximo bloco Vamos conversar Com o ilustrador Rafael Lima Verde Está imperdível Se para um leitor comum A biblioteca particular É um lugar de muito afeto Imagina para quem pensa Desenha Escolhe as fotos Faz o livro Esse é o caso Da designer E gerente Da editora Senac Ceará Denise de Castro Minha biblioteca Na verdade Eu tenho livros Esparramados pela casa toda Eu tenho uma estante Na sala Porque eu acho Que o livro Tem que ficar Acessível A todo mundo Dentro de casa E tem os livros Que ficam De cada um da casa Tem seus livros Nos seus quartos Nas suas estantes Pessoais Tem o livro De todo tipo Tem o livro De trabalho Mas tem bastante Livro de literatura E tem aqueles livros Que acompanham a gente A vida inteira Tem livro Que a gente não consegue Se desfazer nunca Que estão Desde a época Que minhas filhas Eram crianças Que ganharam Com dedicatória da avó Então que o livro Já está velhinho Amarelinho Mas a gente continua Guardando os livros lá Porque não consegue Se desfazer Elas já cresceram Já estão adultas Já tem os filhos delas Que já querem livros novos Na verdade Nem querem olhar Mas a gente não consegue Mais se desfazer Desses livros Um dos espaços Mais interessantes Da Bienal É o da Secretaria Da Ciência E Tecnologia Do Ceará A Vanessa Cavalcanti Foi por lá E achou até uns robôs Vamos ver? E uma das coisas Mais legais Que você vai encontrar Aqui na Bienal Do Livro É esse espaço Do NUTEC Onde você encontra Uma exposição de robôs Quem está do meu lado É o Renato Que é bolsista do NUTEC E ele vai contar Um pouquinho pra gente Sobre como foi formada Essa exposição aqui Pra Bienal Fala pra gente Renato A robótica Ela tem uma força Aqui no Ceará Ela está crescendo? A robótica está crescendo sim Com o NUTEC O nosso laboratório Centauro Que fica dentro do NUTEC Que está vinculado A CSTS Está crescendo cada vez mais Com os projetos Que a gente está Conseguindo aprovar Com isso a gente pode Conseguir levar A robótica Pra população Não é a robótica móvel Pra indústria A robótica assistiva Que é o NAL Ele é um robô humanoide Pra as crianças Pra se interagir mais com ele Entende? E esses robôs Que vocês trouxeram Eles já passaram Por outras exposições Aqui no Brasil? Sim Na Ciência na Praça O NAL estava lá Fez muitas crianças Que passaram Na Praça do Ferreira Se divertia Ele conversava Sentava Se interagia Com as crianças E as crianças Adoram isso Com isso Dá alegria Pra elas Elas conversarem mais E esses robôs Esses robôs humanoides Como você falou Eles têm uma função A mais Que entreter Você estava me falando Que eles podem ajudar Com algumas questões Psicológicas Por exemplo? Sim Com crianças Com problemas psicológicos Assim como Autismo Síndrome de Down O robô serve Pra interagir Com a criança Sem pressão Sem pressionar A criança A falar com ele Ele pode falar Na hora que quiser Brincar Na hora que quiser Que o robô vai estar lá Sempre à espera dele E com isso Ele pode depois Se interagir com os pais A querer criar amigos Muito bacana E até quando Vocês vão ficar aqui Na exposição A gente vai ficar Até domingo que vem A gente vai ficar Uns 10 dias Na Bienal Pode vir visitar a gente Venham visitar Então os robôs Vanessa Cavalcante É a TVC Na Bienal do Livro Durante todos os dias Da Bienal Acontece aqui No centro de eventos O terceiro festival De ilustração De Fortaleza O festival Tenta mostrar Alguns aspectos Da relação Entre o texto E a imagem E para conversar Com a gente Sobre esse evento Eu recebo Os ilustradores E organizadores Do espaço Rafael Lima Verde E Eduardo Azevedo Sejam bem-vindos Obrigado Bem-vindos Ao TVC na Bienal Obrigado Gente, vamos começar Falando então Desse evento Que está na terceira edição E está homenageando Um dos grandes ilustradores Um dos grandes artistas Cearenses Que é o Aldifux Rios Como é que foi A ideia dessa homenagem? A gente tem Desde sempre A gente tem Um carinho muito grande Pela obra do Aldifux É uma ilustração Que você olha E rapidamente identifica Pelas características Enfim E a gente pensou Que seria mais Do que justo Fazer essa homenagem É o aniversário dele Ele faria 86 anos Então a gente Está fazendo hoje Essa homenagem a ele Lá no Gustavo Nosso espaço Inclusive o painel O painel Que apresenta o festival É o painel dele Nós conseguimos Uma imagem Colocamos lá E tem também Um marcadorzinho De texto Para livro Também vem com a história Falando um pouquinho dele E um desenho lindo Do artista Impresso Do cara E o Aldifux Que se inscrevia muito Que era um croninho Que fazia Ilustrador Ilustrador Nesse espaço De vocês na Bienal O que eles vão Também apresentar Ao longo desses dias A gente trouxe Trabalho de 36 artistas Estão expostos No próprio estande Do festival O festival funciona muito A essência dele É o encontro A gente possibilita Esse encontro Do público Com a ilustração Das crianças Com a ilustração Dos próprios ilustradores Então esse é Então esse é É o grande projeto Da gente Enquanto festival Transformar isso Em um espaço De afeto De encontro De conversa De troca De ideias De experiências O ramo da ilustração Pois é E próximo domingo Quando estiver acabando A Bienal Quem não estiver vindo ainda Ainda vai ter Com participar Do festival Fala um pouquinho Eduardo De como está A programação Para esse último dia Fala um pouquinho Também desses próximos dias Quem você destaca Pronto Nós temos Na quarta-feira Um encontro Com a Fernanda Meirelles E a Lúcia Sacoleira Elas vão estar Fazendo bate-papo Falando sobre O trabalho delas Nós convidamos também O André Neves Que é um Ilustrador Conhecidíssimo No mercado nacional E vai participar Com a gente Na sexta-feira Nós convidamos também Uma figura Que tem nem palavras Que é o Tino Freitas Que está organizando Aqui o espaço É escritor Que é escritor também Vai ser muito legal E tem a feira De trabalhos independentes Ilustrações Que está rolando Todo domingo Pronto Nos domingos da Bienal Pronto domingo Já sabe o que fazer Já sabe o que fazer 14h, 21h No encerramento A gente vai ter Esse grande encontro Os ilustradores vão trazer Seus trabalhos Vai ter comercialização Vai ser bem bacana Muito legal então Imperdível O TVC na Bienal Está terminando Mas o evento De maior celebração Do livro no Ceará Segue até o próximo Dia 23 Se você ainda não esteve aqui Dá tempo Traga a família Os filhos Sobrinhos Venha com os amigos Tem programação Para todo mundo E você encontra tudo No site da Bienal www.bienaldolivro.cultura.ce.gov.br Você não vai se arrepender Até amanhã E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto